Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX! Acabei de imitar o Alice do cara que eu tô seguindo, agora eu grisei porque deu vontade. Vamos fazer essa tentativa aqui, não vou ficar com tanta tentativa não. Só preciso botar o Poison, eu acho que essa é a melhor oportunidade. Senão não vou ter outras melhores, creio eu. Não vou... vou repensar nisso aí. Vamos lá com calma. O Poison. O Poison. Eu vou acabar com isso. Faça isso para mim. Agora é minha chance. Allow me. Go! Keep it up! e o fantasma podia funcionar né a fazer mais apostas aqui acho que vai tudo certo no final ótimo, as coisas que precisavam eu fui direto, agora fui ver tentando emplacar o move, então é assim mesmo nossa eu não posso conseguir ela fazer isso conseguindo vencer, acho que a Jinx já é meio caminho andado agora eu venço linda a cara hein caraca mano, não dá doido, isso não existe não boa não, aí o filho daí sacaneou, veio com o surf não dá não caraca nunca mais nunca mais eu venço com esse time o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui time mais que improvável não, vou botar quero fazer um teste vou botar essa tirar esse print aqui que time improvável cara que time improvável tá aí, eu consegui porque eu pensei rápido porque eu ia continuar no dark person eu pensei rápido tá bom, já tá quer dizer, é meio caminho andado né é, tem um poison aqui e o dark todos os times estão fechados já beleza valeu e até a próxima tchau um forte abraço